Big Brother Brasil, um lugar onde todo mundo quer estar. Sou cearense, sou casca dura. Eu sou um cara que tem uma vivência, eu tenho uma vida que foi intensa. Quando eu fui embora do Brasil a primeira vez, eu tinha 19 anos, porque eu fui morar em Xangai, na China, pra modelar. Não ganhei grana de nada, perdi tempo, passei perrengue. Segunda, depois de O Outro Lado do Paraíso. Mostrar que eu sou um cara de 27 anos, mas comecei a vida muito cedo. E é isso que eu quero, encantar com a minha história, encantar com o meu jeito. Vai começar um novo BBB. E é isso que eu quero.